E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou te ensinar a como baixar aplicativos na sua TV Smart Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Adriano Lima e é muito bom ter você por aqui Então pessoal, já para iniciar o vídeo, eu estou com essa TV aqui, uma pilco, tá? Mas eu creio que esse tutorial vai servir para qualquer TV, seja ela Samsung, qualquer marca Aqui na sua TV, olha, na tela inicial, para você baixar qualquer aplicativo que você quiser É muito simples, vou rolar lá para cima, aqui tem a opção de pesquisar, você pode pesquisar qualquer aplicativo que você quiser Mas para me baixar aplicativo, eu faço dessa maneira Eu vou até aqui, olha, até apps, eu rolo até apps, olha, clica em cima Esse aqui é o controle da pilco, tá pessoal? Pode mudar, você pode ser de uma outra maneira e o meu é desse jeito aqui Aí você rola até a Google Play Store e simplesmente você vai baixar um aplicativo pela Google Play Store É claro que você vai ter que logar a sua conta do Google Estou com a minha conta do Google logada aqui E você pode, pessoal, baixar qualquer aplicativo que você quiser Você pode pesquisar também um aplicativo, tá? Se for um aplicativo aí, você pode estar pesquisando ele para baixar ele Mas para mostrar para vocês, eu vou estar baixando esse aplicativo aqui Tá o Pluto, Pluto TV Vou clicar em instalar e pronto Simplesmente você vai fazer a instalação do aplicativo na sua TV Smart Tá aqui baixando Ah, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o gostei Porque isso nos ajuda demais Sempre é bom ter vocês por aqui E tá fazendo a instalação, galera, aqui do aplicativo E é dessa maneira, pessoal Muito simples, muito fácil baixar um aplicativo na TV Smart Vou esperar fazer a instalação, é claro, com vocês Tá instalando E galera, comenta aí qual é o modelo da sua TV Se é uma Pilko, se é uma Samsung Deixe nos comentários Porque de repente eu tô fazendo esse vídeo aqui na TV Pilko Mas pode mudar, né, pode ser de outra maneira Esse tutorial para a sua TV, né Pronto, aplicativo instalado Eu posso clicar em abrir Ou simplesmente eu posso estar desinstalando o aplicativo Não vou fazer isso Vou clicar aqui nesse botão de casinha No controle, para a gente voltar para a tela inicial Para a gente saber onde esse app vai ficar E pessoal, esse aplicativo vai ficar aqui, ó Se você rolar lá para cima Você procura por apps E o aplicativo vai aparecer aqui, ó Bluetooth TV E provavelmente todos os outros aplicativos Que você fazer a instalação Vão aparecer aqui, tá Os aplicativos que você instalar na sua Smart TV Então, é dessa forma que você baixa Qualquer aplicativo na sua Smart TV Eu espero ter lhe ajudado Qualquer dúvida é só deixar seu comentário Curta, comenta Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo